Um homem identificado como Agripino Reis de 63 anos é suspeito de assassinar a facadas a própria esposa Maria Mercês dos Reis de 54 anos na zona rural de Esperantina, a 170 quilômetros ao norte de Teresina. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 17 horas de quinta-feira na localidade Angelim e teria sido motivado por ciúmes. O crime chocou a cidade. O serviço de atendimento móvel de urgência ainda chegou a ser acionado, mas a mulher morreu antes mesmo de ter sido socorrida. O corpo da vítima foi encaminhado ao hospital Júlio Hartmann para exame cadavérico. Os policiais da Força Tática seguem diligência com o objetivo de prender o suspeito.